Vamos nessa! Olá pessoas, aqui é o Barba E hoje é um dia muito especial para mim E também com certeza para vocês Porque eu tenho algumas novidades Que eu vou contar mais para frente nesse vídeo Mas por que é um dia especial? Porque quem me acompanha nas redes sociais Sabe o perrengue que é Conseguir esse tipo de coisa aqui no Brasil E eu trago principalmente para fazer conteúdo Mas também porque gosto muito da linha Pixel Eu estou aqui com o Pixel 5 Na melhor cor que foi lançada A Sora Sage, que é um quase verde Que é meio Sálvia E nesse vídeo é só um unboxing e mais alguns recados Eu vou tratar um pouquinho melhor Sobre as diferenças do Pixel 5 para a Google Câmera Em outros vídeos Mas vamos deixar de enrolar E vamos tirar esse neném da caixa Eu vou pegar aqui o meu velho canivete Que é uma pequena lembrança do meu pai Que está me assistindo lá de cima E vamos lá E vamos lá Eu pensei que ele fosse maior Juro para vocês que eu pensei que ele fosse maior Tem uma poeira aqui né Mas é um tamanho realmente muito confortável Pesadinho viu Vamos ver o que tem mais Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Tinha descido para fazer essas imagens, aproveitei que eu tinha descido para fazer umas fotos e umas imagens, terminei a configuração, mudei meu wallpaper, baixei os apps, deixei ele direitinho pronto para usar e vou trazer minhas primeiras impressões aqui para vocês. Olha só, essa traseira é de metal, só que ela tem essa textura de plástico, de resina, porque é o acabamento da traseira. Eu acho isso muito melhor do que o vidro espelhado e tal, eu gosto de vidro fosco, só que aqui é metal, e aí ele tem esse espaço no meio onde o metal desaparece, vira resina e aí a gente consegue ter ainda o carregamento sem fio. E olha, eu estava usando já há algumas semanas vários Samsung, usei todos os S20, Note 20, e todos têm o desbloqueio na frontal, na tela, e eu já senti a diferença, é gritante. Gente, na hora de cadastrar a impressão digital, é muito mais rápido, muito mais rápido, muito. Esse sensor tradicional aqui na traseira é muito superior aos leitores de impressão digital que a gente tem na tela. Toda vez que eu vou configurar um Samsung, é aquela demora e erra o dedo e coloca aqui, aqui é, acho que 5 toques já está cadastrado, é muito superior, né? Porque a gente já tem essa tecnologia nos smartphones já faz alguns anos, né? E está aqui, gente, configuradinho, bonitinho, modo escuro. Eu não quero mostrar demais nesse vídeo porque eu quero fazer um vídeo separado só sobre a câmera do Pixel 5 e com as diferenças e o que eu senti dela, tá? As diferenças em relação à Go Camera, por exemplo. A diferença principal, né? É óbvio que a gente está com o Pixel 5 e ele tem uma câmera ultra-wide. Olha só, já estou até pegando a minha mão aqui. A gente pode tanto mudar assim como fazer o gesto com a pinça, né? Aqui em vídeo é a maior diferença de todas. Eu queria muito que a Google Camera para os outros smartphones adotasse isso, né? É possível, mas por enquanto só no Pixel 5, que são os modos de estabilização, né? Os modos diferentes de estabilização. São quatro, né? O padrão e mais três. E a gente tem aqui uma telinha, provavelmente, para mostrar. É isso aí. Estava baixando. Os tipos de... Eu vou exemplificar cada um, tá? Testando com calma. Mas está aí, configuradinho, bonitinho, o Pixel 5. Nos vídeos eu achava que ele realmente era maior. Mas, sinceramente, esse tamanho está muito bom. Me lembra demais, demais mesmo, o Galaxy S10e. Só que o S10e, ele tem uma camerinha aqui desse lado. E eu fui usuário quase um ano do Galaxy S10e. Eu apostava muito. Mas, só nessa... Só nessa saídinha rapidinha, assim... Eu desci ali 20 minutos para fazer umas fotos. Só nessa saídinha já deu para sentir falta da câmera zoom. Como a gente tem... Como eu já estava testando os Galaxy S20 e tudo mais, A gente já tem aí câmera zoom de qualidade nos smartphones. E eu já senti falta. Vamos ver como é que vai ser no dia a dia a experiência. Bem, pessoas, eu tenho uma surpresa para vocês que é a seguinte. Eu estou lançando o meu grupo fechado de assinantes do canal, tá? Aí embaixo você vai poder ver a opção de seja membro, né? E aí você vai fazer parte da barbearia criativa. Eu já criei um grupo no Telegram. Vai ser só para os membros do canal, os assinantes. É um precinho que eu achei realmente muito justo. É baixo. Acho que muita gente vai conseguir investir nisso. E quais são as vantagens, né? A primeira delas é o acesso antecipado aos vídeos, né? E já para inaugurar o grupo, eu vou disponibilizar três presets. E um deles de vídeo que ainda vai sair, que é do Note 20 Ultra, né? Tem o preset da Mel, o da Ana, que é da época do Pixel 2. E o Bosque 1 e 2, que é baseado aqui na região onde eu moro, tá? Cada preset tem ali uma opção com grão, sem grão, quente, claro, escuro. E para quem é do grupo, né? Quem é assinante, vai em cada vídeo de edição e tal, vai ganhar os presets daquela edição. Além dos presets que eu vou desenvolvendo com o tempo ali, brincando, editando. Tem alguns presets, inclusive, que eu preciso formatar, que são os de fotos noturnas, né? Eu acho que vai ser uma comunidade bem legal. Eu acho que vocês vão tirar bastante vantagem sobre os conteúdos que não viram vídeo, né? Aqui para o canal e também não vão muito para o meu Instagram, por exemplo. O material, as fontes que eu uso para estudar para esses vídeos, enfim. Todo o material que eu saio catando, as fotos originais que vocês vão poder baixar dos smartphones que eu testo, enfim. E nos comparativos, as fotos originais para a gente comparar junto. É isso. Todas as informações aí embaixo e espero que vocês tenham gostado do fato de eu estar com o Pixel 5 e agora poder dar a minha opinião, saber quem realmente tira fotos melhores, né? A gente vai testar esse cara aqui contra o Note 20 Ultra, contra os iPhones novos que ainda vão chegar, que eu espero conseguir, né? E tá aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto